Olá, muito bom dia pra você. Hoje é 29 de maio de 2018, terça-feira e o Manhã no Ar começa agora. Rodoviários ignoram decisão da justiça e mantém a paralisação. Ainda não se sabe quanto da frota está parada, mas alguns coletivos já deixaram as garagens. O Sinetran disse que vai acionar a justiça por conta do descumprimento de uma liminar. Todas as informações sobre o movimento você confere no Manhã do Ar de hoje, que traz ainda. Protestos contra o preço dos combustíveis. Dessa vez, a pressão foi sobre o governo do Estado. A nossa principal reivindicação é a baixa do ICMS. Você vai ver também que a Polícia Federal apreendeu 17 quilos de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No quadro Lição de Casa, um aplicativo que vai ajudar alunos do interior a estudar para a Provinha Brasil. O exame que avalia o ensino fundamental no país. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. A gente começa essa edição de hoje mostrando a greve do transporte coletivo. Os rodoviários mantiveram o movimento marcado para hoje. Ainda não se sabe quanto por cento da frota está parada. Amanda Amorim está na zona leste da garagem, na Global, e traz informações para a gente. Amanda, bom dia. Como é que está o movimento dos ônibus, né? Já começou aí a paralisação? Oi, Téia. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Sim, viu? É importante enfatizar que apenas 30% dos carros estão saindo aqui da garagem da Global Green, que fica localizada no bairro São José. De acordo com a diretoria do Sindicato dos Rodoviários, 70% vai ficar sim na garagem. A polícia militar foi acionada, já está aqui no local, deve permanecer ao longo do dia. E os funcionários que decidiram cruzar os braços nesta terça-feira, chegaram a alegar que essa greve é motivada por conta do reajuste salarial, do tixo de alimentação e outras pendências que, segundo eles, há dois anos não estão recebendo. A nossa equipe de reportagem vai permanecer aqui ao longo da manhã para trazer todas as informações aqui na programação do Manhã no Ar. E seria importante agora deixar uma dica para os usuários do transporte coletivo que devem ser pegos de surpresa na manhã desta terça-feira. Daqui a pouco eu retorno para informar mais sobre essa questão da manifestação. De acordo com a categoria, não vai ser somente aqui na Global Green, viu? Todo o sistema público deve parar nesta terça-feira. Téia Morel. É, a Amanda vai ter muito trabalho hoje porque essa greve com certeza promete bastante, né? A gente mostra agora mais um caso de insegurança dentro das escolas públicas. Uma aluna que teve os objetos pessoais furtados da mochila. A mãe foi até a escola para pedir esclarecimentos da direção. E quando chegou lá, mãe e filha foram surpreendidas por um homem armado que anunciou um assalto dentro da unidade de ensino. Foi dentro desta escola municipal que a mulher de 35 anos foi abordada pelo bandido. Ela estava acompanhada da filha. O motivo da visita? Justamente para questionar sobre um furto que aconteceu no dia 23 deste mês, na última quarta-feira. A filha dela teria alegado que todos os pertences teriam desaparecido da mochila na hora do recreio. A mãe, revoltada, veio tirar satisfações com a direção. Veio no período da tarde e quando chegou, foi informada que a diretora não estava. Os funcionários chegaram a dizer para ela retornar no período da noite. A mulher então veio no dia 23 aqui, chegou em uma motocicleta e estacionou mais ou menos aqui. Ela entrou na escola e foi aí que tudo aconteceu. Nessas imagens, é possível perceber toda a ação desse suspeito, que até o momento não foi identificado pela polícia. Ele está armado e com uma mochila nas costas. Ele exige que a mulher entregue a chave da motocicleta. Mas ela não acata o pedido do bandido e começa a gritar na escola, pedindo ajuda. E informa que um bandido está dentro do colégio. O rapaz, desesperado, consegue fugir. A mulher chegou a denunciar esse caso. Foi até um distrito integrado de polícia e informou que muitos assaltos costumam acontecer aqui, na frente da escola. Aqui é cansativo já de pai, mãe, serem roubados, filhos, inclusive até dentro da escola mesmo. Vai ver, minha filha já foi vítima de furto, alunos que deveriam vir estudar, mas ao que vemos, vem roubar, pertence de outros alunos. A Secretaria Municipal de Educação, em nota, disse que conta com o Centro de Operações de Segurança Escolar, que realiza o monitoramento por câmera. Disse ainda que está em fase de estudos para implantação de um novo sistema para a rede pública de ensino. Em relação aos furtos ocorridos dentro da unidade, a gestão informou que essas informações não procedem. Já a Polícia Militar informou que desenvolve um policiamento ostensivo e preventivo de rotina por meio do ronda escolar. E para o melhor atendimento das demandas de policiamento, a PM solicita o apoio dos moradores que devem efetuar o registro das ocorrências no Distrito Integrado de Polícia ou ligar para o 190. A corporação disponibilizou o Disque Denúncia 181. Tem também a Linha Direta, que funciona lá mesmo naquela Companhia Interativa Comunitária. Bem, um homem foi morto com vários tiros dentro da própria casa na noite de ontem. O crime foi no bairro Braga Mendes. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Amanda Amorim. Bem, Amanda, vamos voltar agora a falar de polícia, né? Você já sabe, já se sabe a motivação desse homicídio? Olha, Teia, ainda não há informações sobre a motivação desse homicídio, mas de acordo com a polícia, a vítima já estava recebendo ameaças há pelo menos uma semana. Esse fato aconteceu na Rua Cristal, no bairro Braga Mendes. Era por volta de nove horas da noite, de acordo com a polícia, quando quatro suspeitos, que até o momento não foram identificados, chegaram e invadiram a casa de Messias Rodrigues da Silva, de 39 anos. Esses suspeitos, eles pegaram essa vítima, arrastaram e colocaram em um quarto lá. Eles dispararam aproximadamente nove tiros, que atingiram a região da nuca, ombro e as costas. Os familiares ficaram assustados com a situação, ligaram para os policiais da 13ª SICOM. Os bandidos conseguiram fugir do local e até o momento não foram localizados. Essa vítima ainda chegou a ser socorrida. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu e morreu. Até o momento, os bandidos não foram identificados, porém, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. Teia Morel. Vamos mudar um pouquinho de caso, né? Amanda ainda continuando nos casos de polícia. Mais uma pessoa foi presa tentando embarcar no aeroporto com drogas, né? Pois é, Teia. Dessa vez, 17 quilos de maconha do tipo skunk. A Polícia Federal, que tem realizado diversos trabalhos no aeroporto internacional Eduardo Gomes, estava mais uma vez de olho ontem à noite no aeroporto. E esse homem, que até o momento não teve o nome revelado pela PF, estava tentando despachar uma carga em um voo. Essa carga, o destino seria São Paulo. Ele chegou a ser preso em flagrante, foi levado para uma sala que fica no aeroporto lá. Ele não chegou a prestar esclarecimentos quanto receberia para realizar esse serviço, mas a informação é que se tem, é que ele já foi encaminhado para a superintendência da Polícia Federal. No momento que ele tentava despachar essa carga, Teia, foi detectado naquele raio-x. Quem costuma realizar muitas viagens no aeroporto internacional já deve ter passado por essa fiscalização. E foi lá que os policiais conseguiram detectar. Estavam muito mais atentos e esse homem foi preso em flagrante e agora deve responder por tráfico de drogas. É importante enfatizar que o trabalho da Polícia Federal costuma acontecer no aeroporto internacional constantemente e eles estão ali justamente para realizar esse tipo de serviço. Teia Morel. É verdade, Amanda. Não dá para deixar por menos ali no aeroporto mesmo, não. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você, já que você está aí nos terminais, para ver como é que anda a greve dos rodoviários. Moradores do bairro União da Vitória reclamam que os buracos só se multiplicam na principal via do bairro. Além de complicar o tráfego na comunidade, o problema afeta o comércio no local. O carro desvia de um buraco e cai no outro. Difícil para vocês que precisam trafegar aqui por essa rua nessa condição? Rapaz, aqui é muito difícil, não é? Porque aqui, principalmente à noite, aqui à noite depois de uma hora passa muita carreta. Até mesmo os ônibus passam com dificuldade. Aqui na rua Peixe-Cavalo, no bairro União da Vitória, tem de tudo cone, pneu, areia, buraco. Só falta o principal, um asfalto digno para a comunidade. Segundo os moradores, nos últimos dias, as crateras por aqui aumentaram bastante. Com este campo de vassoura, nós vamos medir este buraco. Tem aproximadamente uns 20 centímetros. Quem se arrisca a passar por aqui, às vezes acaba sofrendo acidente. Aqui é acidente constante. Você está vendo o tamanho dos buracos que proporciona aí, tudo grande. Dá para botar um carro dentro e ficar guardado dentro da água, vai para o fundo aí. Agora quase aconteceu um acidente aqui, o cara caiu no buraco, a carro afunda com o carro, o motor quase caiu no chão. Seu Dilber é o dono deste lanche. A situação tem até espantado a clientela. O seu lanche está sendo prejudicado, porque todos os eventos que os clientes estão aqui, eles estão afetados pela água que espirra além. O caba está comendo um chichalado, está comendo com lama. Uma lama podre dessa água, porcaria. Está bem que está imundícito aqui, olha. Olha os ônibus que eu passo aqui. Os ônibus já não prestam. Essa empresa sair, quebra dois tempos. Quando eu passo aqui, cai a roda, cai tudo. Os moradores reclamam da presidente do bairro, que segundo eles, nada tem feito para melhorar a situação. E acusam a prefeitura de fazer um trabalho sem qualidade. Os caras vêm, jogam um breu aqui e o buraco continua mesmo, entendeu? Aqui para a gente, a gente paga o nosso imposto, por exemplo, meu carro. Agora eu gastei um dinheirão, meu carro parado, aí já mora aqui para o meu carro, né? Porque não só o meu, como o dos pessoal aí, entendeu? Vieram aqui e botaram uma capa de asfalto ali um dia desse. Aí eu digo, quando eu entrei na minha cozinha, que eu voltei, o tratorzinho, aquele tratorzinho, amassou o asfalto que eles botaram ali, a caçamba cheia de asfalto. Terminaram o serviço aqui um pouquinho só e esses buracos ficaram todinho. Quando eu saí aqui, quando eu ia falar para ele, meu amigo, ele já ia caçamba, ia embora, o trator. E esse asfalto foi para onde? Esse asfalto foi levado para outro lugar, desviado, porque esse asfalto vai para cá, para a estrada, vai para quem tem sítio e está precisando de um asfalto. Então, ele joga quatro camadinhas de asfalto, o resto dos buracos ficam todinho e vão fazer negócio, certeza. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a rua Peixe Cavalo recebeu infraestrutura referente à implantação de drenagem profunda, terraplanagem e caixas coletoras para a correta vazão das águas da chuva. No segundo semestre deste ano, a via vai ser totalmente asfaltada, é o que garante a Seminf. Ela informou também que faz rotineiramente serviços paliativos na via. Sobre a denúncia de que o asfalto está sendo desviado, a Secretaria não se pronunciou, mas a gente deixa o espaço aberto para a presidente do bairro, que foi citada também na reportagem. Forte neblina fecha o aeroporto Eduardo Gomes na madrugada de hoje. Pousos e decolagens foram suspensos por volta das quatro e meia da manhã, quando a cidade foi encoberta por essa neblina, que no primeiro momento fez com que o aeroporto operasse por instrumentos. Em seguida, os serviços tiveram que ser interrompidos. Essas imagens que a gente está vendo aí foram feitas através de um aparelho celular e foram encaminhadas para a nossa produção e mostram como a neblina estava forte para esse horário. A gente percebe aí que por cima do prédio estava tudo completamente encoberto. Pelo menos três voos foram cancelados. Dois seguiam para São Paulo e um ia para o Rio de Janeiro. A Infraero orienta também os passageiros a procurar as companhias aéreas para consultar a situação dos seus voos. A gente tem agora também imagens do drone, do nosso drone da TV Acrítica, que mostram essa forte neblina que atingiu a cidade. Olha só, a pista está completamente encoberta. Quando a gente vê do alto, a visibilidade realmente fica bastante comprometida. E com essa visibilidade que a gente está vendo aqui agora, realmente seria muito complicado para que os aviões decolassem. Como a gente já falou aí, foram três voos cancelados. Essa área que a gente está vendo é próxima também, é uma área que tem uma rotatória. Tem realmente os carros circulando, mas quando você está em cima, a visibilidade realmente das aeronaves fica bastante comprometida. Não é à toa que esses voos foram cancelados. Quando a gente tem essa neblina normalmente aqui na cidade, quando o dia amanhece, geralmente essa neblina vai se dissipando lentamente. Mas essas imagens que a gente está vendo aqui agora, mostram que a cidade realmente fica bastante encoberta quando esse tipo de problema acontece. E com certeza, voos não podem operar nessas situações, nessas condições meteorológicas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a greve dos rodoviários. A categoria decidiu parar mesmo depois de uma proibição da justiça. Manhã no ar, volta em instantes. 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 Manhã no ar, volta em instantes.